Em maio de 2020, o poderoso ciclone Anpan atingiu Bangladesh e países vizinhos. O ciclone foi um dos maiores em décadas e deixou um rastro de destruição. Foram quase 14 bilhões de dólares de prejuízo. Mas em termos de vítimas, o evento não foi tratado como um desastre histórico. Sim, cada vida perdida é uma tragédia ineparável. Mas especialistas dizem que em vários outros lugares do mundo, mesmo em países ricos, uma tempestade assim teria deixado muito mais vítimas que as 128 mortes registradas na passagem do Anpan. O ciclone teve ventos de até 270 km por hora e gerou quase o dobro de chuvas do que inundações históricas no Ocidente, como a registrada em 2021 na Alemanha e no início desse ano na cidade de Petrópolis. Ambas as tempestades mataram duas vezes mais do que o Anpan. Mas então, o que Bangladesh está fazendo de tão certo? Que lições podemos aprender com um país que está na linha de frente das mudanças climáticas? Olhando imagens históricas, dá para ver que Bangladesh nem sempre esteve preparada para tempestades fortes. E, para entender o que mudou, precisamos analisar o que aconteceu há meio século, quando o maior e mais mortal ciclone registrado na história da humanidade atingiu o país. Em 11 de novembro de 1970, o ciclone Bola devastou Bangladesh, que na época se chamava Paquistão Oriental, e o leste da Índia. É difícil imaginar o tamanho desse desastre. O ciclone matou entre 250 a 500 mil pessoas. A gestão da tragédia foi tão ruim que alimentou protestos que ajudaram a desencadear uma guerra civil. No fim, a crise acabou transformando Bangladesh em um país independente. Uma das razões por que ciclones como o Bola são tão mortais é que eles atingem algumas das áreas mais densamente povoadas do planeta. Você já deve ter visto esse mapa populacional que viralizou nas mídias sociais. O mesmo número de pessoas que vive nessa enorme parte azul, vive nessa pequena área em vermelho. E Bangladesh está na parte vermelha. Mas não é apenas a densidade populacional que conta. Bangladesh também é um dos países onde a população vive num nível próximo ao do mar. Mas a metade dela vive a menos de cinco metros acima do nível do mar. Esses dois fatores combinados, alta densidade populacional e proximidade com o nível do mar, fazem com que ciclones como o Bola destruam planícies que abrigam milhões de pessoas. Mas a partir dos anos 70, a história de Bangladesh começou a mudar. O país não apenas se tornou independente em 1971, como também começou a melhorar a proteção contra catástrofes naturais. Bangladesh consegue alertar e deslocar entre 2 e 3 milhões de pessoas cada vez que o ciclone acontece. E isso reduz o número de mortos de maneira significativa. O ciclone Bola levou a Organização Meteorológica Mundial a dedicar um programa para prever ciclones tropicais e reduzir o risco de desastres em todo o mundo. E funcionou! Nos 50 anos seguintes, Bangladesh foi atingido por vários ciclones. Mas mesmo que a população deste pequeno país tenha mais que dobrado, o número de mortos caiu, e drasticamente. Este gráfico mostra o número de pessoas que morreram em 8 dos maiores ciclones do último meio século. As fatalidades caíram de números de 6 dígitos para números de 2 dígitos no período de algumas décadas. Bangladesh conseguiu isso atuando em três frentes. A primeira é a tecnologia. Eles construíram estações meteorológicas e sistemas de previsão do tempo. Esses sistemas usam dados meteorológicos e de satélites para monitorar áreas de baixa pressão e prever a força e o caminho dos ciclones com dias de antecedência. A segunda é a infraestrutura. Na década de 70, o país tinha apenas 42 abrigos contra ciclones. Agora tem mais de 12 mil no litoral. Quando as tempestades ocorrem, esses locais podem abrigar quase 5 milhões de pessoas. Mas computadores podem ter o número de mortos se as pessoas não colaboraram. Em 1991, o super ciclone Gork matou 138 mil pessoas. E isso mostrou que havia um fator que o governo de Bangladesh havia negligenciado. A cultura. Mesmo que as autoridades tivessem alertado sobre o ciclone, a maioria dos moradores não queria deixar o local. Além disso, os alertas foram dirigidos principalmente aos homens. E não chegaram às mulheres, que muitas vezes estavam em casa, sem permissão para falar com estranhos e relutantes e ficarem em abrigos mistos. Mas quando mais mulheres começaram a estudar e trabalhar, os alertas de tempestades começaram também a chegar a elas. E agora, com mulheres mais empoderadas e com uma maior conectividade, as barreiras sociais estão sendo desafiadas. Essa mudança cultural é o terceiro ponto que tornou os ciclones em Bangladesh menos mortais. E isso também ajudou a redesenhar a infraestrutura. Sabe aqueles abrigos que mostramos? Agora eles têm banheiros para homens e mulheres, o que os torna mais seguros. Além disso, os abrigos também foram equipados com rampas para cadeirantes. Muitos abrigos também fizeram parcerias com escolas. E agora, aprender a agir quando um ciclone chega faz parte do currículo escolar. Além disso, quase todo mundo tem um smartphone e pode receber o alerta. O governo também treinou milhares de voluntários para ir de porta em porta, alertando as pessoas sobre a necessidade de abandonar áreas em risco. Claro que tudo isso não torna Bangladesh um país seguro contra ciclones. Longe disso. As pessoas continuam perdendo suas casas e o prejuízo na economia é gigante. E as mudanças climáticas podem ser uma ameaça para esse progresso. Os ciclones tropicais vão ficar cada vez mais fortes se o mundo continuar a queimar combustíveis fósseis. Mas exemplos de outros países podem nos ajudar a se adaptar ao clima extremo. Então, quais lições podemos tirar disso? Primeiro, o clima já mudou. Os governos precisam reconhecer que essa ameaça só vai aumentar. Segundo, precisamos investir muito mais em prevenção. As pessoas precisam saber quando catástrofes devem acontecer e ter um lugar seguro para se abrigar delas. Terceiro, apenas soluções técnicas não são o suficiente. Um sistema de alerta não funciona se as pessoas não reagirem a ele, se não levarem a sério. As mudanças climáticas são desafiadoras, mas nós não estamos totalmente à mercê delas. E é por isso que estamos fazendo vídeos como esse, para mostrar o que pode ser feito. Mais informações sobre mudanças climáticas você vê no site da DW Brasil. E se você quiser ver mais vídeos como esse, assine o nosso canal e receba sempre um alerta quando postarmos um vídeo novo.